...nas paralelas. O Capelli tem uma prova de paralelas muito boa, é a prova dele também, a prova que ele se sai melhor. É a prova onde ele é finalista nas etapas de Copa do Mundo, onde a gente sempre vê aí ele chegando às finais. Aliás, em três semanas, no fim de semana do dia 24, a gente vai ter a etapa da República Tcheca e uma estrava da Copa do Mundo. Começou bem, faz ali a oitava parada. Aí o Stuttgart, que é esse chute à parada de mãos. Trabalho na lateral. Esquadro à parada de mãos. O Healy seguido de mortal para frente. Muito alta essa largada, hein? Bem executada. Saída em grupo mortal Carpado. Agora muito melhor do que ele fez antes, que ele tinha dado um passo grande para trás. Mas agora ele se sentou para o trono.